Oba! Meio de 20! Muito obrigada pela sua companhia. Começa agora mais um SBT e Você. A gente tá ao vivo e hoje o programa tem muita coisa boa. A gente vai comemorar algumas datas, a gente vai relembrar outras coisas, vai aprender a fazer artesanato pro papai. Ó, tem dica, hein? Dica de presente, você não tá querendo gastar aí e quer colocar sua energia no que você vai dar pro papai, a gente vai te ensinar também, tá bom? E vamos falar sobre promoção no emprego. Você que tá aí na mesma empresa há muito tempo e fala, puxa Mira, não consigo ser promovido, o que eu tô fazendo de errado? A gente vai falar sobre isso também. Combinado? Então fica comigo a partir de agora, mais um SBT e Você. A gente começa muito bem falando do Saúde Cap. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda essa região, você tem que aproveitar. A gente vai conhecer junto agora os prêmios dessa semana que aumentaram. Ó, presta atenção, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo também 10 mil, no terceiro prêmio também mais 10 mil reais. Agora, presta atenção, porque no quarto prêmio tem 600 mil reais pra você. Ó, dá pra comprar uma casa, hein? E até os giros da sorte dessa vez estão maiores. São 20 premiados com prêmios de 10 mil reais pra cada um. Olha só que legal, né? É, e pra você concorrer a tudo isso é só comprar o certificado de contribuição, que custa 25 reais. Depois você acompanha o sorteio, que acontece domingo, dia 12, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte pra você. E ó, gente, hoje é quinta-feira, hoje tem o quê? A caneca da Mira, a caneca com a caricatura. Olha só que coisa linda. Você quer ter uma aí na sua casa? Com a sua foto, com a foto das crianças, hein? Que tal, hein? A foto do papai, né? E por que não? Então já vai escolhendo a foto aí e é fácil pra você ganhar. É só você ficar ligadinho aqui no programa. Vão aparecer três palavras mágicas, uma em cada bloco, aqui embaixo, ó. Você vai anotar as palavras direitinho, depois você vai mandar nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui, tá bom? Manda pra gente a frase completa, que são as três palavras, mais o seu nome certinho, mais a sua cidade. O primeiro que mandar, o mais rápido, que mandar tudo bonitinho, vai ganhar a caneca, tá bom? Então tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra você. Bom, o nosso primeiro assunto de hoje é sério e é bom. Eu quero falar da lei Maria da Penha. Essa lei, gente, ela foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006. E ela visa proteger nós, mulheres, da violência doméstica e também familiar, tá? A lei ganhou esse nome devido à luta dessa farmacêutica aqui, olha. É a Maria da Penha, viu? Ela lutou tanto pra ver o seu agressor condenado. A lei, ela não contempla só em casos de agressão física, né? Ela também cuida das mulheres que estão em situações de violência psicológica, como as ofensas, até destruição de objetos da casa, destruição de documentos, difamação, calúnia e muito mais. E a gente vai comemorar junto hoje esse aniversário dessa lei tão importante, junto com a doutora Dálice Seron, que é delegada aqui da nossa Delegacia da Mulher. Tudo bom, querida? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Uma ótima tarde pra você. Obrigada. A gente falou aí o que é a lei visa, né? Fazendo aniversário agora em agosto. Nessa parte teórica dela, né, doutora? Mas e na prática, como é que é? Como que ela protege as mulheres no dia a dia? Olha, a gente tem observado a maior procura pelas mulheres. Esse trabalho que vocês fazem é um estímulo pra que a mulher realmente denuncie as violências, né? Que ela sofre dentro de sua casa. E o mecanismo de defesa, eu entendo que o maior, a coisa mais importante, né, é a medida de proteção. Ou são, porque são várias medidas de proteção, que a mulher, né, que objetiva, assim, o afastamento daquele agressor do lar, né? Quando é um ex-companheiro, ex-marido, ele fica proibido de manter contato, de se aproximar dessa mulher. Então, isso lhe dá uma maior segurança, ela se sente mais protegida, né? Porque essa violência até então, ela era invisível. Essa lei Maria da Penha que trouxe essa visibilidade, né? O pessoal está interferindo mais nessa questão, que era muito, assim, era de foro íntimo. Então, a gente vê que realmente é uma lei que... Considerado até errado, né, pra algumas mulheres, né? Não, imagina, eu vou denunciar meu marido? Isso é errado, né? Gente, para com isso. Essa lei veio pra proteger todas as mulheres, né? E, doutora, qual é a maior violência que vocês enfrentam no dia a dia? Porque eu falei aí, não é só a violência física, gente. Isso que é o mais, que eu acho que é muito sutil e que, às vezes, a mulher não percebe. Ela pode estar sofrendo algum tipo de violência que não é um soco, que não é um tapa, que não é um empurrão. Mas é, sim, uma agressão verbal, não é, doutora? É um insulto, é colocar essa mulher pra baixo, é dizer que ela não está fazendo o trabalho dela, que ela é obrigada a fazer alguma coisa. Ninguém é obrigado a nada. Não, de forma alguma, a mulher tem que ser respeitada, né, porque até então ela era considerada aquela mulher, a coisa, né, objeto de prazer, né, a obediência era muito forte, a culpa, né, eu digo sempre na questão da culpa, ela registra o início da nossa história e, no entanto, é tão presente nos nossos lares. Quando se fala em violência grave, obviamente, se pensa, assim, num homicídio, numa lesão muito grave, né, mas a violência emocional, às vezes, induz a mulher a suicídio. Isso que eu ia falar, a violência emocional mata aos poucos. Com certeza. Ela vai matando, ela vai matando, matando, e quando vê, vem uma doença, vem alguma coisa, e daí você pensa que esse cara vai cuidar de você, se você estiver doente, ó, vai estar com outra. Não, realmente, a mulher tem que se fortalecer pra tomar atitude, porque a dependência emocional é muito forte. Ela foi criada pra casar, pra ser dona de casa, tomar conta daquela família, ela tem o marido, às vezes, como, sabe, fosse um filho, ela se sente responsável por ele, ela tem dificuldade de sair dessa relação doentia, né, Então, é importante esse trabalho, né, que a gente faz. Você acha que essa dificuldade, doutora, tem muito a ver com o nível social e a dependência econômica também, que essas mulheres têm dos maridos? Olha, as mulheres, né, da classe A, elas têm, realmente, o que mais pesa aí é a questão financeira, status, né, Na classe mais baixa, não, né, a dependência emocional, porque ela constituiu aquela família e outra. Ela leva em consideração os momentos bons também, porque não se vive só, né. Não, joga fora, né, não, ele tava nervoso, né, não, ele tava bêbado, foi por isso, passou já. Não, não pode pensar assim, né, doutora? Mas, sem contar que a criança que desenvolve, né, num ambiente agressivo, um ambiente que ela assiste o pai batendo na mãe, a menina vai aprender a suportar, enquanto que o garoto se torna, é a referência que se tem. Isso é muito difícil, derrubar essas construções, você entendeu? Não só, né, que ela aprende dentro de casa, mas também fora, né, essa cultura toda machista. Então, isso é muito forte, é importante a gente fazer um trabalho de desconstrução, pra que a mulher possa, assim, por mais, né, empoderamento, hoje, essa palavra é muito usada, mas não empoderamento no sentido de ser melhor, mas não, caminhar lá o da lado, né, de forma respeitosa. Muito bem, doutora, aos pouquinhos eu acho que a gente vai conseguindo essa conscientização, né, porque nós mulheres estamos cada vez mais fortes, mais unidas, e isso também é muito importante, né. Daqui a pouco eu volto pra gente continuar o nosso assunto, pra gente falar como é que faz pra denunciar, essa mulher que às vezes tá em casa e tá com vontade de fazer essa denúncia, mas tem medo, não sabe se ela realmente vai ser protegida, como que funciona tudo isso, eu já volto aqui, tá bom? Eu quero mudar de assunto aqui, mas acabar ficando no mesmo assunto, porque eu vou conversar com outra mulher também muito forte, muito bacana, que é a Daniela Brandi, ela é diretora de RH da ACIP, tudo bom, Daniela? Olá, minha, como vai? Muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu. Não é verdade, tudo isso que a gente tá falando, a gente tem que se unir, a gente tem que ir cada vez mais pra cima, não é? Eu quis entrar na conversa de vocês, falei, eu posso falar que você tava segurando aqui? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, aos pouquinhos a gente consegue. A Daniela tá aqui pra falar um pouquinho do nosso outro assunto, que é o seguinte, você que tá aí em casa, tá há muitos anos na mesma empresa, desenvolvendo aí o que você tem que desenvolver dentro do seu cargo, mas você não é promovido. Você fala, puxa, Miriam, faz 10 anos que eu tô aqui fazendo a mesma coisa, carimbando papelzinho aqui e eu não consigo ser promovido. E eu vejo tanta gente sendo promovida e eu não sou. Isso acontece muito, Daniela, dentro das empresas? Acontece. Acontece e a gente tem que fazer uma reflexão o quanto aquela pessoa se propõe a se capacitar pra poder ser promovida. A promoção nunca acontece, eu vou te promover e depois você aprende. A promoção é, aprenda pra que eu possa ver se você tem competência pra isso e não te perder na empresa pra depois você ser promovido. Então, o primeiro passo é poder olhar e falar assim, eu tenho buscado aprender mais coisas do que a minha obrigação? O que me interessa aqui dentro? Tem um outro ponto que é o seguinte, essa promoção que vem na carteira, ela é muito importante, ela representa, ela diz da sua carreira profissional, mas tem uma situação da gente parar e pensar o seguinte, do dia que eu entrei até hoje, eu aprendi mais coisas. Olha lá, anotando. Porque aí, eu não estou pensando naquela empresa, eu estou pensando no mercado de trabalho. Perfeito. E eu estou aumentando a minha empregabilidade. A gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha pra nós. É o nosso crescimento pessoal e profissional. Pra estar preparado pra qualquer coisa, né? Pra essa empresa te mandar embora, ou pra você ser promovido, ou pra você ter que procurar uma outra empresa, você tem que estar preparado, não importa onde. Eu acho louvável alguns candidatos que eu entrevisto, eles estão empregados, eles estão bem empregados, mas estão muito incomodados. Mas por que você quer sair? Porque lá eu não estou aprendendo nada. Olha aí, que legal. Eu tenho a sensação que eu estou desaprendendo. Tá. E é isso que mais nos motiva, é o aprendizado. Uhum. A nossa remuneração, e isso não é balela, ela só é consequência. Sim. A nossa finalidade não pode ser a remuneração. Se eu trabalho, eu recebo. Uhum. Isso é consequência. Qual é a nossa finalidade? Crescimento. Pessoal e profissional. Porque aí, por consequência, eu vou ser remunerado. E você está falando aqui do lado do funcionário, né? Você acha que essa promoção muitas vezes não acontece por causa, mais por conta disso tudo que você está falando pelo lado do funcionário? Ou tem muitas empresas também que acabam utilizando ou subutilizando esses cargos? Ah, não. Ele está indo bem lá, fazendo o que ele está fazendo. Deixa ele lá, porque eu também estou economizando aqui. Se a empresa tem essa filosofia, naturalmente ela vai ter uma rotatividade mais alta. Certo. Porque a pessoa vê que ela está preparada para novas posições, para maiores responsabilidades. E a gente, como ser humano, a gente quer crescer. Então, se os dois não estão no mesmo time, um querendo que cresça e o outro querendo crescer, um dos dois vai desalinhar e vai falar, eu não quero mais ou eu não te quero. E aí, a hora que desencontra é a hora que encerra o ciclo. Normalmente, o ciclo encerra dos dois lados. Certo. Mas eu acho que isso é um conjunto. Porque se a pessoa quer crescer e não ver espaço na empresa para isso, ela vai começar a olhar para fora. E eu acho que esse papel também pode ser invertido, né? Aquele funcionário que está há mais de 20 anos na empresa e não tem essa vontade de aprender mais, está acomodado numa zona de conforto dentro do que ele faz ali, porque o mundo não para, as coisas não param, está tudo evoluindo. Se você não evoluir dentro do que você faz, você pode ficar para trás. Isso também se inverte. A empresa pode detectar isso e esse funcionário não serve mais. Então, não tem como mais ele não se adequar. As coisas mudaram muito. Sim. Não tem mais como a gente procurar pessoas com muita experiência, porque é tudo muito novo. O que a gente procura hoje? Quem quer aprender. Ah, que maravilha. Porque é tecnologia, é sistema, é informação nova. Pessoas que agregam, não é? Quem não está afim de fazer diferente, está fora do mercado de trabalho. É isso aí. Está aí, ó. Muito mais fora de ser promovido também. A gente vai conhecer agora a história de três pessoas. O Flávio, que ele foi promovido mais de uma vez na mesma empresa. O Luan, que teve a sua primeira promoção. E a Heloísa, que está em treinamento para ser promovida. Vamos dar uma olhada. Eu comecei como estagiário, lá no comecinho, sem nenhuma experiência, como sendo o primeiro emprego formal, realmente, na minha área, que era de TI. Aí eu fui contratado, logo depois, como analista. Passei por uns cargos de consultoria. E aí, quando eu abri a vaga com o supervisor de suporte, que eu realmente sabia que eu estava preparado para assumir essa vaga, né? Não era só um novo desafio. Eu me preparei durante todos esses anos para chegar nesse momento que eu estou hoje. Inicialmente, eu comecei como analista de atendimento, né? Direto ao cliente. E depois eu fui para a parte para ser analista de suporte N2, que a gente lidava com a parte de manutenção do sistema. Hoje, a Heloísa está em treinamento para cargos de liderança. E Luan, iniciando seu crescimento na empresa. Até o mês passado, eu estava atuando como estagiário dentro da empresa. E esse mês eu já comecei como contratado, o que me deixou bem feliz por estar na minha área, né? Que eu sou formado em design gráfico. E eu sinto que é um passo, um começo, né? Nessa minha nova carreira profissional dentro da minha área. Com a experiência em promoção no trabalho, Flávio e Heloísa dão dicas para quem deseja crescer profissionalmente. A principal dica é nunca esperar o cargo aparecer. Sempre antecipe e se esteja preparado antes das oportunidades aparecerem. Porque você vai conseguir aproveitar muito mais esses momentos, né? Você nunca sabe quando vai aparecer a nova oportunidade da empresa. Se você for correr atrás depois, já é tarde. Você já perdeu a oportunidade. Tento participar dos treinamentos que a empresa proporciona e tento sempre assim, dentro da equipe, a gente manter a comunicação e dessa forma a gente vai evoluindo, né? Eu acho que sempre que tiver uma oportunidade, eu tento procurar para conseguir agregar mais valor no aprendizado e conseguir me destacar e conseguir evoluir melhor no trabalho. É muito bom a gente ver o reconhecimento, saber que a gente está indo no caminho certo, que a gente tem potencial e tem a possibilidade de sempre crescer. É muito bom. Isso aí, um estava se preparando, o outro está feliz da vida que foi contratado e ela está sendo treinada, né? Aumentando ainda mais o conhecimento. Daí você fala, mira, será que não tem algumas dicas para eu ser promovido na minha empresa? Tem sim, né, Daniela? Tem. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso? Nós vamos. Combinadíssimo. Então já volto, tá? Ó, agora eu quero falar com você que está afim de comprar a sua casa. Presta atenção, isso também não é balela não, viu? A Pacaembu Construtora, tá assim, ó. Já passei na frente esses dias aqui na Abadi, tá assim de gente lá, ó. Eles trazem para você o residencial Vida Nova Fraternidade 2. É um empreendimento planejado com casas-terras não-geminadas de dois quartos com terrenos de 200 metros quadrados. E, gente, a partir de R$ 132.990, né? As parcelas, a partir de R$ 480, olha que legal, gente. Você ainda tem a possibilidade de zero de entrada e também ganhar subsídios de até R$ 42.220. Então agora você pode realizar o sonho da sua casa própria morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2. E desfrute de toda a privacidade e do conforto que só uma casa, né, pode oferecer para a gente. Depois de você receber as chaves, você pode fazer as ampliações, mudar, derrubar parede, construir parede, aí você que manda lá dentro, tá bom? Então você faz o seguinte, ó, compareça no plantão de atendimento da Pacaembu Construtora que fica aqui na Badibacite, em Rio Preto, no número 3.896, tá? Badibacite 3896, bem aqui no centro. Você vai fazer um cadastro, presta atenção nos horários, das 8 às 18 de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 aos sábados, tá bom? Basta você levar os seus documentos pessoais e também documentos de renda. Mais informações você liga no 0800-730-2020, 0800-730-2020 ou acessa o site pacaembu.com, o que você não pode é perder, tá? Residencial Vida Nova Fraternidade 2, escolha certo, escolha Pacaembu. Então aproveite. Ó, no próximo bloco tem artesanato, a gente vai fazer o presente do papai, vamos bater mais papo sobre a Lei Maria da Penha e também as dicas, né, pra ser promovido aí na sua empresa. Então não me deixa sozinha não, já volta. Vamos lá, meio-dia e quarenta, um ótimo almoço pra você. Obrigada pela companhia de todos os dias. E agora eu quero falar com você, que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região, a nossa audiência é muito boa de toda essa região e ó, vocês têm que aproveitar os prêmios do SPCAP, viu? Que estão demais e maiores essa semana. No primeiro prêmio 10 mil, no segundo também 10 mil e no terceiro mais 10 mil reais. No quarto prêmio tem 600 mil reais, olha só quanta grana. E os giros da sorte também, que estão maiores e pra mais pessoas. Agora são 20 prêmios, olha só, 20 prêmios pra você de 10 mil reais. É isso aí, gostou? Então aproveita, é só você comprar o certificado de contribuição que custa 25 reais e depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 5, às 9 horas da manhã, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então boa sorte pra vocês, tá? No outro bloco, a gente finalizou falando a respeito das pessoas que estão trabalhando numa mesma empresa há muitos anos, querem ser promovidas e não conseguem. Por que será que isso acontece, né? A Daniela Brandt, que é diretora do RH aqui da ACIRP, já conversou com a gente no outro bloco e agora ficou de dar algumas dicas, né, Daniela? Pra quem quer alçar e uma promoção. É isso? Vamos lá? Pode colocar a primeira, por gentileza. Mapeie os seus pontos fortes e saiba em quais você precisa melhorar. Isso é importante? Olhar pra dentro em vez de ficar reclamando? É fundamental. A gente sempre acha que tá bom. E aí se a gente vai se analisar, a gente tá certa, o outro aqui tá errado. E a gente tem muita coisa pra melhorar. Entendi. E você acha que isso aqui também, as pessoas têm medo de fazer isso? Porque às vezes elas têm que mudar muita coisa? Ou medo até de pegar uma referência? Não é verdade? Eu fico olhando direto o que as outras apresentadoras fazem. Não só da nossa região, mas de todos os lugares. Porque às vezes uma coisinha assim que a gente vê, a gente pode mudar. É proposta de vida, Mira. Se a gente não tem o que melhorar, não tem pra que sair da cama. Então que bom que a gente tem sempre o que melhorar, todo dia. Muito bem, isso mesmo. Vamos lá, pode mudar. Aprenda com os erros. Os seus e os dos outros. Ai, ai, ai. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter humildade de saber que a gente tá aprendendo até o último minuto. Porque aí a gente vê que pode melhorar. Ele é muito desdobramento do primeiro ponto que a gente viu. A hora que eu vejo. E o melhor que aprender com os nossos é aprender com os outros pra não precisar também errar. Exato. Poder olhar, refletir, ver que sempre pode ser melhor é fantástico. Você acha que naquele primeiro ponto, mapear os seus erros e tudo mais, quem deve fazer isso? A gente mesmo? Porque às vezes a gente não enxerga os nossos erros, né? Vale a gente pedir pra um outro colaborador ou até mesmo pro chefe se tiver essa abertura. O que eu posso melhorar? É legal perguntar isso. Eu acho que tendo essa equipe madura e essa relação saudável de superior com subordinado, o chefe vai fazer isso com muita tranquilidade. Ai, que beleza. E a gente tem que aceitar também. Muitas vezes o chefe quer fazer e a pessoa não tá disponível pra ouvir. Às vezes a pessoa tá disposta a ouvir e o chefe não se propõe a fazer. Acho que a pessoa já é obrigada a saber. A gente tem que ter esse trânsito livre também com adultos, que a gente se vale mais com a liberdade com crianças em educar. Sim. Agora, educar profissionalmente é algo que todos podem, todo dia, se propor. Principalmente quem tem mais experiência, né? Passar essa experiência pros outros, né? Sem constrangimento, porque já trabalhou com isso, porque estudou sobre isso. A gente pode sempre pedir orientação e aceitar ser orientado. Muito bem. Viu? Tudo isso é pra você ser promovido. Vamos lá. Pode passar. Aponte a solução em vez do problema. Isso tá muito relacionado à proatividade que todo mundo fala hoje em dia. A gente tem que ser proativo, fazer um pouquinho de tudo, mas trazer um problema já com uma solução em mãos. Então, e aí quando a gente traz problema, a gente sai do lugar de colaborador ou funcionário e entra no lugar de repórter. Tá informando coisas. Certo. Se eu trago a solução, eu tô... A hora que eu chego com o problema, eu andei metade do caminho. É fundamental eu reconhecer o problema. Mas é só metade do caminho. O caminho inteiro é a hora que a solução vem. Então, a gente pode trazer sim o ponto, mas também falar como é que eu resolvo isso. Você acha que é isso que uma empresa espera hoje em dia de um funcionário? Sem dúvida. Sem dúvida. O problema todo mundo já consegue detectar. É isso aí. Então, para pra pensar. Agora é sério, gente. Para pra pensar no seu dia a dia e vê se você tá fazendo isso. Na hora que você detecta um problema na sua frente, qual é a sua reação? O que você faz com aquilo que você tá na sua mão? Você sai correndo, você sai espalhando, você põe a mão na cabeça, você fica maluco, você leva pro chefe esse problema ou você tenta resolver? Pelo menos tentar, não é verdade? Tentar resolver. Pelo menos tentar. Vamos lá. Use a paixão a seu favor. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui no SBT e você, graças a Deus. É a paixão pelo que a gente faz. É o brilho nos olhos. É a vontade de fazer. Isso move o funcionário e reflete na empresa? Sem dúvida. É o que faz a diferença de uma empresa pra outra. As pessoas cumprem com a responsabilidade. Elas vão trabalhar no horário certinho, faz o que tem que ser feito, mas o que faz com que uma pessoa tenha melhor desempenho que a outra é o quanto ela se identifica com o que ela faz. Quando ela gosta daquilo, ela vive aquilo, ela respira aquilo, ela quer o melhor daquilo e não simplesmente cumprir com a obrigação. Perfeito. Perfeito. Então, já viu. Tem que ser isso. O paixão morreu, meu filho. Pode mudar. Seja honesto consigo mesmo e com a empresa. Não precisa nem falar, né? A empresa espera isso do funcionário, né? A honestidade, não só a honestidade que a gente está falando de você não pegar o que é seu, né? Mas a honestidade nas ações. É muito... a vida passa muito depressa. As coisas estão acontecendo muito rápidas. A gente não pode se dar esse luxo de não contar a verdade pra nós, que lá não está fazendo com que a gente seja feliz. Muito bem. A felicidade também está muito envolvida em tudo isso. E mais a última dica, não tenha medo de fazer coisas novas. Ah, isso acontece muito, né? O tempo todo. As pessoas têm medo de errar. Não precisa ter medo de errar. A gente tem que ter vontade de aprender. Quando a vontade de aprender é maior do que o medo de fazer coisas novas, a gente acha um monte de gente pra dar a mão pra gente e percorrer junto o caminho. Eu costumo dizer assim que só erra quem faz. Não é verdade? Quem não faz nada, gente, não vai errar, mas também não vai fazer nada. Então, vai lá, mete a mão na massa e bota pra valer que às vezes de 10 e 10, se você tiver, se uma for bem aproveitada, você já está garantido aí, né? É isso mesmo. Amor, obrigada por você ter vindo, mas olha, não quero que você vá embora. Porque eu gostei tanto de falar com você que eu quero que você fique sentada aqui do lado da doutora, porque depois a gente vai conversar mais sobre nós, mulheres. Então, eu quero que você fique com o nosso bate-papo. Combinado? Combinado. Tá bom, obrigada, viu? E, gente, domingão é dia de quê? Dia dos pais. Olha que legal, né? Dia dos pais chegou, uma data muito gostosa. Das mães já foi, agora é o dia dos papaizinhos, né? E aí você pode pensar em casa, ai, mira, eu queria tanto agradar o meu pai, dar um presentinho pra ele, mas eu tô sem grana, tô desempregado. Ou queria fazer alguma coisa com as crianças, né? Quem tem a solução pra tudo isso? A nossa querida Paula Alonso, nossa artesã maravilhosa. Tudo bem, meu amor? É uma data bem legal, né? Bem legal. E bem criativa. Sim, e dá pras crianças aí fazerem junto com as mães, né? Projeto dos pais. Eu acho que fica melhor, assim, o presente com as crianças ali. Não sabe escrever? Pinta de tinta, põe a mãozinha, né? Verdade. Fica lindo. Olha, esse aqui é um deles. Gente, vamos viajar juntos? Papai, te amo. Você é o melhor pai do mundo. Não. Imagina, imagina na mesa, na mesa do funcionário, ter um desse aqui, olhando todo dia pra letrinha do filho. Ali dá pra escrever por foto, né? E juntar o dinheirinho aí, ensinar a criança a poupar. Uma gracinha, é um cofrinho, ó, gente, ali, tá? E esse aqui? Esse aqui é um porta-petisco, né? Ah, não. Aqui, eu coloquei, porque pode pôr um suquinho pra bebê com o pai ou pode ser uma latinha de alguma bebida, né? Seu pai gosta. E aqui eu coloquei amendoim, ó. Tá, deixa eu tirar aqui. Olha que bonitinho ficou, assim. Com bilhetinho, né? Sim, ali. Lógico. E aqui, é isso. Qual que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer parecido com esse, mas nós vamos fazer a estrela. Ah. É, porque tem essas caixinhas que são baratinhas, né? Ai, tem tanta coisinha prática hoje em dia, né? É, e esse aqui, nós não vamos fazer, mas só mostrar a dica, que é um porta-caneta. Então, a gente compra em lojas de festas. Então, dois pequenininhos, o oval e o cachepô. Montamos um porta-caneta. Gente, olha que máximo. E tudo tão barato, né? É baratinho. É muito baratinho essas coisas, por isso aqui você compra de bastante, né? Vem naquele saquinho, montinho, pronto. Tá aí o porta-caneta do papai. Pra fazer aí pro pai, pro avô, pros tios, pra fazer um monte de presente. Pra todos os papais, né? Que é o que a gente vai falar amanhã no programa, né? Além de ser pai, né, gente? A gente fala pai, 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 pai. O sinônimo de paternidade. Não é verdade? Sim. Não é? Sim. Não pode ser um... O seu avô pode ter sido o seu pai. Ele vai ter sido o melhor pai do mundo, né? É a paternidade que fica, né? Pode ser pai de um bichinho de estimação e ser o melhor pai do mundo. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos fazer estrela. Como é que vamos começar? Compre a estrela, pronta. Aqui tá bom. Tá dando pra ver daqui? Tá ótimo. Ó, aqui eu já trouxe o amendoim, porque senão a gente ia fazer aquele barulhão pra ganhar amendoim, né? Eu já tô louca pra abrir e pegar um. Pra almoçar. Esse horário, né? De 50. Não dá. Aí, ó, eu comprei uma caixinha. Pode ser qualquer caixinha. De presente. Diferente dessas lojas. É baratinho. Ó, também pronta, gente. É. Se contar esse que nós vamos fazer agora, não gastou 5 reais. É. Porque é um pouquinho de amendoim, mas poderia ser qualquer outra coisa aqui dentro, né? Tá. Uhum. Então, ó, vamos montar aqui. Tenho fita. Pra dar uma gracinha no negócio. Sim. Quer amarrar? Hã? Quer amarrar? Não. Melhor eu pôr a mão, né? Eu pergunto de propósito. Eu sei que você vai fazer, né, gente? Vocês não acham? Não vai voar amendoim pro estúdio inteiro. Tá dando um lacinho. O dia que nós fizemos uma lozinha que você não teve paciência, até hoje, todo mundo fala pra mim, ai, eu assisti aquele vídeo que a apresentadora não teve paciência. Ai, era um dia que a gente fez uma loza e a gente precisava colar um botão. Nossa, não acabava mais, né? E, meu, não tinha um botão que ia acabar esse negócio. E o tempo acabando e o botão não acabava. E o dia que eu falava, ah, cola, cola, cola esse grande aqui pra acabar louco. Colar tudo. E o botão desse tamanho. Aí, pá. Aí, conseguimos terminar, né? Ufa, né? Ufa. Ó, aqui eu fiz um bilhetinho, ó. Porque como é estrela, coloquei aqui, você é minha estrela, né? Isso que você falou, achei bem legal, né? Se a criança ainda não souber escrever, você pode pôr o dedinho, pode pôr a mãozinha. Sim, sim. Fazer uma cartinha. O dedinho. Se for bem bebezinho, coloca o pé, assina com o pézinho, ó, e fica lindo. Não é, gente? Ó, aqui. Vou colocar. Já. Já tá começando. Já tá formando a nossa... Vamos acabar no outro bloco? Vamos. Fechado? O que que falta por aqui agora é a... A bebida, né? A bebidinha. Isso. E personalizar a bebida. Tá. Ó, já tá dando uma cara de presente. Só assim o pai já ia gostar. O pézinho do nenê? Já lá. É, precisa de mais. Gente, esse tipo de coisa aqui não se compra não, é carinho. E desse jeito dá pra fazer uma mini cesta de café da manhã pra levar na cama pro pai, né? Que grande. Põe coisinha de café da manhã. Isso. Tem dessas caixinhas maiores. Sim. Você pode pôr mais coisa. Já volto. Tô gostando, tô gostando. Vou continuar com o meu assunto ali com a doutora Dallice sobre a Lei Maria da Penha que tá fazendo aniversário hoje. Te incluí no nosso bate-papo aqui, né? A gente falar sobre tudo isso que é muito importante. Doutora, outra vez que nós fizemos o programa, infelizmente, a gente recebeu muitas, muitas, muitas mensagens de mulheres que estão passando por isso nesse momento. E por algum motivo ou por outro, financeiro, psicológico, medo, filhos, sei lá o quê, não muda. Não consegue, não tem força pra mudar. É muito triste. É muito triste. E elas mandam aqui. Mira, tô sendo agredida pelo meu marido nesse exato momento. E é muito duro a gente ler esse tipo de mensagem, né? E sem poder ajudar. Vocês lá estão lá pra isso, pra ajudar essas pessoas, mas tem que partir delas. Com certeza, com certeza. A gente orienta sempre a procurar a Secretaria da Mulher. Porque lá podem contar com as técnicas, assistente social, a psicóloga. Porque essas mulheres têm que se fortalecer, têm que buscar força. Porque a questão cultural é muito forte, né? É aquela, como você bem disse, a responsabilidade na educação dos filhos, a questão financeira, né? Se tá difícil sustentar a família com o ganho do marido, imagina com o terço, né? Que muitas vezes também essa importância não é paga. Então, as dificuldades são muito, é importante se procurar. Porque, de repente, ela consegue lidar, sabe? Com as dificuldades do seu companheiro. De repente, o alcoolismo, ele pode ser encaminhado pra uma associação anti-alcoólica. Não precisa... A questão da droga. Tem muitas políticas aí que auxiliam. É, e pode tentar. A gente não pode pensar só em romper uma relação, mas tentar ajudar. Então, a mulher tem que saber lidar também com o indivíduo. Às vezes, ela tem conhecimento da dependência química, ela se casa sabendo, mas depois torna-se intolerante àquela situação. Então, ela tem que saber lidar e até ajudá-lo. E o que a família também pode ajudar? Eu acho que quem tá envolvido, quem tá próximo a fortalecer essa mulher, a tomar uma atitude. No mercado de trabalho, Daniela, Você percebe que as mulheres têm um novo posicionamento também? Você acha que tá mudando? Ou ainda é aquela velha história? A gente tem muitas mulheres no mercado de trabalho hoje que são a rimo de família. Então, elas se posicionam. Filhos são uma força muito grande. Porque quando não tem filho, ela faz qualquer coisa e tá bom. Quando tem o filho e a maternidade, assim como a paternidade é exercida, e é incorporada, ela batalha pelo crescimento, pelo salário, pelo respeito, por tudo isso, pra poder honrar com os compromissos. Eu acho que no mercado de trabalho, a mulher já tem se colocado melhor. Graças a Deus, né? E eu acho o seguinte, uma coisa que eu sempre digo, não subestime o seu próximo dia de vida. Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente tem medo, porque não sabe como vai ser o dia seguinte. Ah, se eu largar dele, eu não vou ter emprego. Se eu largar dele, eu não vou ter o que comer. Gente, Deus cuida da gente, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente tem que acreditar que somos capazes. E que as coisas vêm pra gente e a situação pode ser mudada. E pode ser mudada pra melhor, gente. Pra melhor. Quantas vezes não aconteceu uma surpresa aí na sua vida que você nem imaginou? Eu falo, puxa, olha, aconteceu isso e foi pra melhor. Então, às vezes você ficar nessa situação só... Eu sei que falar é fácil, né? Estão falando lá, falar é fácil, Miradura, ficar aqui na minha situação. Eu imagino, mas se você não tomar uma atitude, não vai sair dessa situação. E o que tem que fazer pra denunciar, doutora? Como que essa mulher deve agir? Olha, a gente sempre estimula a fazê-lo diretamente na delegacia. Mas se ela tiver medo, preocupação, ela pode fazer através do 180, né? O ramal 180, diz que 100. Que todas as denúncias serão checadas. Eu digo sempre que o homem violento, ele age assim de forma deliberada, ele não tem limite. Ele não tem o próprio limite. Até porque nós, mães, educamos assim. A educação diferenciada que damos aos nossos filhos. Então, ele encontra o limite a partir do momento que a polícia chega, se aproxima, ele encontra, ele se entende melhor essa relação. Então, faça ou pessoalmente, ou através desses ramais, ou mesmo na secretaria da mulher. Porque muitas não querem a separação. Elas entendem que comparecer à delegacia é o final de um relacionamento. Não é isso que elas querem. Elas querem que mude a conduta, que faça o tratado melhor. Então, mas a secretaria... Alguém vai conversar com esse cara aí? Alguém vai tentar mudar essa conduta? Há essa possibilidade, doutora, ou não? Sim, a secretaria da mulher tem feito esse trabalho, né? A delegacia, nós temos dificuldade, porque o número de ocorrência aumentou muito. Infelizmente. Então, antigamente fazíamos 30 mediações num dia, era muito... Mas você acha que está aumentando a violência? Muito eficiente, né? Ou está aumentando as denúncias? A violência está instalada nos vários, né? Essa questão da culpa, essa questão desse machismo exacerbado. Então, a gente vê que a mulher está mais encorajada, né? Está menos acanhada, vamos dizer assim. E esse número que está aparecendo aqui embaixo, ó gente, que é o 180, é o número para denúncia. Então, eu acho que é muito mais fácil, né? Fazer por telefone, talvez. Se você está numa situação que não quer ir até a delegacia, tem medo de alguém te ver, ou sei lá, por qualquer motivo. Telefona. Nem que seja para você se informar. Nem que seja para você desabafar. Nem que seja para você pedir um conselho. Nem que seja para você dizer o que você está passando. Telefona, porque tem gente preparada para isso, para atender você, tá? A gente continua o nosso bate-papo e também o nosso artesanato no próximo bloco. Não sai daí. Quem me conhece sabe que eu dou risada o dia todo e quando eu começo a dar risada eu não paro mais, né? Depois você vê lá no pó de desprodução também, que eu até choro de dar risada. Você quer coisa mais gostosa do que o sorriso? Do que a gente estar bem com a gente mesmo e dar aquela gargalhada? Vamos falar dele? Vamos cuidar agora do seu sorriso em casa, tá? Isso aí, ó. Você que sonha em sorrir, como eu estou falando, de orelha a orelha, né? De ter um sorriso confiante, para você falar, para você comer do jeito que você sempre mereceu, sempre quis. Então eu te convido, você vai parar de sofrer agora com essa falta dos dentes ou vergonha ou qualquer coisa. Você vai hoje para a Mundo de Dentes. O tratamento com implante dentário é um dos tratamentos mais procurados e pode sim devolver para você a segurança para você falar, mastigar, sorrir da forma que você sempre sonhou. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar no 17-3234-4737, anota aí, 17-3234-4737. Você vai agendar a sua avaliação com direito a uma radiografia digital, ok? É presente da Mundo de Dentes. A Mundo de Dentes fica dentro do Shopping Cidade Norte, no estacionamento e também na Voluntárias de São Paulo, no centro de Rio Preto. Você pode ligar agora e dar o primeiro passo. Hoje a gente está falando de tanta transformação aqui no programa, hein? É o primeiro passo, é esse aí que você precisa? Então vai lá, você vai transformar o seu sorriso, vai transformar a sua vida também, o jeito de você ver a vida, tá? Toda a equipe da Mundo de Dentes espera por você e vai te receber com toda atenção, com todo carinho. Então ligue agora, tá? A Mundo de Dentes transformando sorrisos sempre. Aproveite. E ó, hoje a gente está falando da Lei Maria da Penha. Essa aqui é a Maria da Penha, ó. Ela sofreu duas tentativas de assassinato, ela sofreu muita violência e graças a ela, a essa cearense aí, que a gente tem a Lei Maria da Penha, que está fazendo aniversário 12 anos agora, né? E ela visa proteger nós mulheres de qualquer tipo de violência. A gente já está batendo um papo aqui a respeito de como denunciar, a respeito de quais são as violências e tudo mais. Mas o que, se você perdeu, depois você volta lá no Facebook e você pode rever todo o programa. Aqui embaixo, ó, vai estar o 180, que é o número nacional de denúncia, tá? Então, qualquer pessoa pode denunciar, doutora? Com certeza. Se eu escutar a mulher gritando lá, minha vizinha gritando, apanhando o marido, eu posso ligar no 180? Tem que interferir, sim. Tem mais é que ligar, porque não vai só resolver o problema daquela mulher vítima, mas de toda a família. Eu digo que as maiores vítimas são as crianças, né? Que presencia que a criança não vê o pai batendo na mãe, vê a morte, assiste a morte da mãe, né? Porque o homem, olha, no conceito da criança, é sempre muito forte, a mãe é a figura frágil da relação. Certo. Então, é traumatizante. E depois nós vemos essa violência desembocar na escola, sabe? Na sociedade. E a causa está lá, né? Dentro da família. Depois que ela consegue essa força e faz a denúncia, o que muda? O que acontece? Tanto por telefone quanto indo na delegacia. Aliás, então, se ela pede medida de proteção, obviamente ela já vai afastar esse agressor do lar. Aí ela tem que procurar a defensoria pública e tratar da dissolução da sociedade. Às vezes fala, ah, mas eu não sou casada. Não interessa, a lei considera como se fosse, né? Se houve ânimos de convivência sob o mesmo teto. Então, ela tem que também dissolver, porque isso mexe com o emocional do homem. Dá uma inibida. Aquele conceito de propriedade. É minha. Não, não é mais. Acabou, não tem vínculo nenhum mais. Nem moral e nem inessível. Então, é muito importante que ela adote essa atitude. E, doutora, quando que a mulher em casa, ela consegue perceber que ela está sendo vítima de violência? Como a gente disse, quando a gente, né? Se for uma violência física, é muito mais fácil de se enxergar. Mas essa outra violência que a gente falou, que é a violência emocional, a gente pode dizer assim, que mata aos pouquinhos. Quando que isso é simplesmente uma... Ele chegou estressado do trabalho, chegou bêbado e falou umas baboseiras e passou? Ou quando isso já se torna uma violência? Quando que a mulher consegue detectar? Olha, eu digo sempre que a violência, ela é continuada, né? A violência é continuada. Inicia-se com essa violência emocional, que é a indiferença, passar a noite fora sem dar a mínima explicação, né? Desqualificar a mulher na presença de amigos. Ela é uma péssima mãe, uma péssima cozinheira, péssima dona. Então, isso é uma violência emocional. Aí vem a violência moral, né? São as ofensas, os xingamentos, ameaças, né? Lesão corporal, que é aquela que deixa a marca. E muitas vezes culminam com a morte. Meu Deus. Então, a mulher, do início, eu falo que tem que resolver o problema logo de início. Quando essa relação começa a ser conflituosa, então ela tem que procurar ajuda. Mesmo que não vai para o caso onde não tiver a secretaria da mulher. Procura assistência social, sabe? O município tem essas técnicas. Vai conversar com a psicóloga, vai procurar orientação, como lidar com isso. Perfeito. Porque, além dela, como eu disse, ela procurar conseguir ajudá-lo, buscar força para ajudar esse companheiro, ela também se fortalece no sentido de acabar com essa relação, acabar com essa dependência emocional. Exatamente. Não adianta a gente levantar tanta bandeira do jeito que a gente está levantando se a nossa dependência emocional continuar a mesma, né? Se a gente não mudar as coisas que estão dentro das nossas casas. Então, eu espero ter alcançado pelo menos uma mulher em casa a sair dessa situação. Eu já estou feliz no dia de hoje. Com certeza. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Muito bom o nosso bate-papo sempre. Acho que é sempre importante você estar aqui junto comigo para a gente bater nessa tecla. Valeu, eu que agradeço. Eu que agradeço. Daniela, muito obrigada também por ter vindo. Eu que agradeço. Adorei te conhecer. Foi um prazer. Muito obrigada pelas dicas, viu? Muito obrigada. Eu vou lá continuar agora o nosso artesanato de dia dos pais, né? É, porque você tem que fazer um artesanato bem bacana aí para o paizão, né? Gastando pouquinho, 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 ó. Tocando o coração dele, que é o mais importante, né? A Paula está aqui, a gente começou a fazer no outro bloco. Ela comprou essa caixinha aqui, ó, que já vem pronta, facinha, tá? Comprou essa estrelinha também, amarrou um lacinho, botou um bilhetinho papai-teão. Isso. E agora? Aí tem a garrafinha, né, para colocar a bebida. Também coloca essa garrafinha aí? Sim, sim, é garrafa acrílica, tá? Que criança pode mexer, não vai... Tá. Ai, que bonitinho, gente! Ó, deixa eu mostrar a caixinha. Olha aqui. Olha, olha aqui. Aí aqui nas laterais da caixinha, a gente pode colocar um lacinho, né? Pode fazer aí um mimo, é. Se tiver algum carimbo em casa, carimbar a caixinha. Aí, ó, deixa eu só colocar desse lado. Isso vai da criatividade, né? A gente sempre fala isso, né, Paula? A gente mostra aqui. Sim, a gente dá dica, né? Isso, a gente dá ideia do que fazer. Você pode misturar tudo isso aqui, ó, e fazer um presente só, se você quiser. Olha que amor. Lindo, né? Olha que amorzinho. Show. Vamos fazer esse rapidinho? Vamos, vamos. Que é esse aqui? Isso. Aqui, ó, um pedaço de papel, tá? De qualquer cor. Nós vamos dobrar no meio pra fazer um coração. É uma cartolina isso? É o quê? Não, né? Ele é um papel um pouquinho mais durinho, isso. Mas pode ser com a cartolina também, tá? Aí, ó, eu vou fazer o formato de meio coração, porque a hora que eu abrir, ele fica um coração. Quem não souber, faz o molde. Vai lá e desenha um coração, que era o que eu ia fazer, né? Você sabe. Você sabe que negócio aqui? Ai, você é muito talentosa e criativa, Mira. É assim, ó. Vou te mostrar. Escreve um bilhetinho aqui. Vai, tem um monte de caneta. Aí, aqui, ó, eu vou só adiantando aqui. Então, eu pego a caneta que não abre. Tá falando? Aqui, eu vou pegar outro desse porta-recado aqui, porta-foto. Passar cola quente. Aqui, eu tô trabalhando com cola quente, mas poderia ser aquela cola fria, tá? Tá. Eu fui bem criativa. Eu pus Feliz Dia dos Pais. Gente, ficar perto da Mira, a gente dá muita risada. Você quer coisa mais criativa que isso? Ah, ficou perfeito. Aí, aqui, ó. Ó, ela pôs, vamos viajar juntos, tá vendo? É, porque é um cofrinho, né? Isso. Tem que guardar dinheiro pra viajar. Isso. Aí, aqui, ó, vou colar na frente. Cofrinho também compra facinho? Também, lógico, porque vende pra fazer lembrancinha de aniversário infantil, né? Então, ó, só colar. Ai, achei tão gracinha. Pensou, o papai juntando a moedinha com o filhinho desde pequenininho? Educação financeira? É, e é legal, assim, que pode fazer uma brincadeira do pai ganhar bastante presente. Você não precisa fazer isso, não precisa ser o presente principal. Né? Mas aí, surpresas durante o dia pro pai, ó, já ficou pronto. Ai, que amor. Aqui eu tinha feito uma, ó, só pra colocar aqui. E aí, foi o que eu falei, ó, você pode fazer tudo. É o que ela disse agora. A gente já pensou, você dá um de manhã, depois na hora do almoço você dá o outro, depois da tarde você dá mais um. Você vai encher o papai de mimo com coisinhas baratinhas. E a brincadeira de fazer com as crianças, né? As crianças gostam de participar, de fazer. Depois, e são produtos que vão lá usar na casa, né? Então, eles podem deixar ali e usar. E tudo baratinho, gente. Tudo sem gastar aí pra você dar uma economizada. E depois você economiza e vai viajar com o paizão, que vale mais a pena, né? Paula, obrigada. Ai, eu quero só te pedir... Ai, um beijo, um beijo pra ela. Tem a dona Alice, que ela me segue nas redes sociais. Ela é de São Paulo, ela tá assistindo a gente pela fanpage. E aonde eu vou? Eu coloco lá que eu vou... Ela tá lá assistindo. Que amor. Um beijo grande pra ela, viu? Dona Alice, um beijo meu também pra senhora, viu? Isso, ela é linda. Ai, que gostoso, né? Ai, uma delícia. Maravilha, tem um monte de gente assistindo a gente em São Paulo, né? Tem um monte de gente. E numa última live que eu fiz, eu tive quase 500 pessoas ao vivo comigo. Uau! Então é gostoso, porque aí você sai de lá, todo mundo começa a te seguir, é muito legal. Um beijo pra todo mundo. Valeu. Te segue porque você é boa, você sabe disso. Ah, obrigada. Você merece, não sei. Obrigada. Obrigada mais uma vez, amor. Obrigada. E ó, o que que é hoje? Quinta-feira, o que que eu falei no começo do programa? Que tem caneca, você fez o que eu esqueci, né? Ai, mira, tá acabando o programa, não vai dar caneca. Vou dar sim, ó. Vamos ver quem é o ganhador de hoje? Pode aparecer aqui? É a Luana de Souza, de Val Paraíso. Olha lá a Luana, brincão, pusserona. Ó, que mulher bonita, toda maquiada. Luana, parabéns pra você. Muito obrigada por ter participado do programa. A produção vai entrar em contato contigo. Vai separando a foto aí que você quer colocar na caneca, tá bom? Que é presente do SBT e você chega aí na sua casa, tá bom? Um beijo grande pra você e pra toda a sua família. E ó, amanhã é sexta-feira, né, gente? Que delícia! Uh, sexta-feira! Programa com conteúdo a mais na internet. A gente vai falar amanhã sobre a paternidade. Diferente de falar só do dia dos pais, a gente vai falar de paternidade, tá? O que é a paternidade? Você pode ser pai de um bichinho, você pode adotar as crianças, você pode ser um vô-pai. Não é verdade? Por que não? Hoje em dia não interessa não. Não é só o pai biológico que merece tudo de bom nesse dia, né? E sim, o sentimento de paternidade. E falando nisso, a gente vai falar sobre as meias. Ah, que pai que não gosta de usar uma meia bacana, né? A gente vai falar de todos os tipos de meia. Tem umas meias muito divertidas hoje em dia, a gente vai mostrá-las pra você. E também as dicas que você vai falar pro papai como é que você pode usar, tá? Será que pode usar uma meia de bolinha colorida, de terno? A gente vai saber, tá? Amanhã também vamos comemorar a história da televisão. Olha que máximo, né? Vamos falar sobre isso e mostrar também um pouquinho de toda essa linda história. Além disso, tem folclore também, vamos lá dar uma passeada em Olímpia pra mostrar o folclore da nossa região pra você. E música boa com pai e filho, que é o Júnior e Cristiano, que vão falar pra gente como é que é aí trabalhar junto, pai e filho, juntinhos no mundo da música. Tudo isso, muito mais, bate-papo gostoso, histórias emocionantes sobre o Dia dos Pais, juntinho aqui comigo, tá bom? Então, espero vocês meio de 15, ó. Fica com Deus, aproveite sua tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.